E morri Deu bem ele Ai, tomei da direita Fez giro Menos tem, menos tem na direita Acho que vai passar, velho Tá aparecendo, pessoal Talvez Peguei dois Tem um aqui na escada Mano, eu vou cagar direita e embaixo Não tem direito de mim ainda Ai, caiu, caiu, caiu Deitei Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima Dois, dois aqui em cima Comigo Caralho mano, é dois Virou, virou É, os dois vão em escada, Lippin, mirando em você Ó, não vi Um aqui comigo, no meu corpo Subiu Pô, Lippin, que foco é esse, velho No meu corpo foi um Você vê o cara, ele pode tirar x1 Mano, eu to com a pior, velho Pelo amor de Deus, viada Ele vai mirar em mim, tio Vai mirando Vai mirando Vai mirando Vai mirando Vai não Deu be ele, deu be ele Deu be ele Boa Deu be outro Tentei comigo Tentei comigo Não, tá atrás da porta É o Cauê Ixi, me fechou Salvando, salvando Parado, Brunch Boa Boa Parabéns Muito sei Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Estara, estara Tá, mec, já era, já era Primeira Tão direita Eu vou sair direita Dois esquerda, minha, dois esquerda aqui tio Vai querer vim Passando, passando Vou parar a mira, vou parar a mira pra você Vai pro lado, tio, na esquerda Tão comigo aqui na direita Um tiro aqui comigo Ele tem aqui Peguei ele, peguei ele Um tiro, toma um tiro tio Boa Ah lá, tem mais um Comigo aqui, tio Tem gelo, Brunch Tá clicando, é só um i, é só um i É 2x1 i Menos tem Matei ele, matei ele logo Boa, 2x2 Cabe ele lá no carro Um caminhão, ele pinga os dois Vamos, gente, vou nedar Vou marcar aqui, mas eu não tenho gelo não Acho que a gente pelo lado do Brunch É, olha se, olha se o cara pegar a placa aí Tanei, tanei, tanei Tanei, tanei Só vi um, na verdade Tá no caminhão, velho Pessoal, é meio duvidoso Tem uma esquerda do muro aqui Um, dois, dois, dois Assombrou você Ele tá, ele tá menos tente aí, ele pingou Boa Tá de algue, tá de algue Ele tá sem gelo que ele gastou tudo Eu também gastou tudo mesmo Ah, né, que sofre aí Eles tão ganhando, entrega não Ele não tem pra onde ir não Ele tá do lado de fora do muro, Brunch Pulando Ele vai dar ele aqui, viu? Ele vai dar ele lá Nossa, ele dá uma volta Boa Triple kill Luciano, olha pra mim Dois direita, dois direita Um na negativa Em cima de ti, ele ping Deu bem ele ping, subi Subi, subi, mano Puxo, tem outro, tem outro Caralho, ele ficou marcando pra ele salvar Tá aqui ainda, não tem outro lá Não, 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 não Tá direitão ali Acho que vai subir um aqui, mano Ah, eu dou ele ali, eu dou ele ali, ó Subi, quase que já veio Subi, quase que já veio Subiu Não tem gosto daqui Bora, mas não tem carinho Subiu, subiu Subiu nas suas costas Derrubou o Brunch Deu o Brunch Usou esse pulando o Brunch Double kill Meio um Ninguém direita Não Passou um direita Passou um direita Passou um direita Passou um direita agora Derrubaram ele, boa Um tiro aqui Ah, mano, 92 Deu um bode ainda, olipim Passando Tá no gelo Passou um tiro 40, 40 aqui Eu matei ele? Dois de 4, dois de 4 Eu coloco, eu coloco a minha esquerda Estare, estare Comigo aqui Tá os dois lá? Tá, não sei Um tava na minha recuada e o outro Estou chocando Estou batendo na porra do meu quarto aqui Tem um skip Tem um skip e um garagem O oposto Ah, tomei no skip E o outro tá avançando placa Tô vendo dois skips Vai tomar da placa Eu vei Boa Vou vir lá Tá aqui no gelo, gelo branco Tiro Tá um tiro Tá um tiro? Tô um tiro Já vai bater, quebra no soco Miguel E eu Tiro 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 Só o 5 já É um veio um, mas subiu. Tem dois aqui, mas dentro da casa verde. Você vai pegar ele de costa. Derrubei ele. acho que é só um para a esquerda aqui dei capa, dei capa, dei capa, dei capa e dei capa no daqui deteus de lá boa, oxi é dois marquei com vocês aí dei capa de 9 e 4, não contou calma, calma muito peito, muito peito não dá para entender estou aqui voltou, voltou passou para a direita marcada comigo, no meu gelo aqui cadê? comigo meu deus, olha a mea 100 tem capa, menos 100 olha isso, tremendo um tom dá um tiro, velho você fica ciente, dois namoco tem direito adentro muito meado aqui dois aí, dois aí dois comigo mais um branch salvando, salvando namoco e um com branch dois aqui no meu corpo muito peito branch o outro foi lançado um kit quebra, quebra, quebra um levantando porra você fica comigo último comigo ai meu corpo eu quebre ele ta... ele healou só um kit, velho muito peito, graio muito peito, mano corre, faz o lado bó 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri